faz assim com as tuas mãos amado Deus, no nome de Jesus Cristo cada um que entrar aqui vai falando no coração vai dando direção pai amado nós estamos disponíveis para ouvir a tua voz que essa pessoa do jeito que ela entrou ela não venha sair daqui queridos, hoje Deus fala assim pra você até você vai se assustar com o que Deus vai fazer na tua vida até você vai olhar pra esse cenário que pelas tuas forças parece que não tinha direção que pelas tuas condições parece que não tinha jeito que pela ajuda de pessoas parece que não tinha jeito mas Deus fala assim pra você até você vai se assustar porque eu vou além do teu limite até você vai se assustar porque eu vou além das tuas forças além das tuas condições além do que pessoas podem fazer por você eu vou além você vai ver meus cuidados tão fortes na tua vida você vai ver meus cuidados tão grandes na tua vida que você vai achar que está te sonhando Deus de poder Deus de graça vai sentindo a presença de Deus dentro do lugar porque ele se trouxe até aqui ele fala olhe bem pra esse cenário filha olhe bem pra esse cenário filha olhe bem pra essas condições olhe bem pra esse resultado olhe bem pra situação porque é bem aí que você vai ver uma direção é bem aí que você vai ver a minha direção na tua vida é bem aí que você vai ver o meu trabalhar na tua vida é bem aí que vão ver que é onde pessoas não podem entrar pra te ajudar eu entro aonde não pode pessoas fazer por você eu faço amado Deus de poder que está aqui presente Deus vai te dar uma grande direção a esse lugar Deus pessoas Deus tem coisas querido que pessoas até torcem por nós tem coisas que até pessoa que nos ama ora por nós tem coisas que até pessoas que que é o nosso bem se eles pudessem fazer algo eles faziam mas está além do limite deles é algo que só depende de Deus é espiritual e tem sabe situação que trava fica amarrado e nós falamos o que está acontecendo por que está acontecendo isso o que está acontecendo que eu não estou entendendo porque eu cheguei até nisso mas eu só pra você fique calmo respira porque eu não perdi o controle eu não perdi o controle da tua vida eu não perdi o controle da tua casa eu não perdi o controle a palavra de Deus fala que Pedro estava dentro da prisão parecia que ninguém ia conseguir lá tirar ele parecia não ninguém conseguia por mais que as pessoas estavam orando por ele ele foi preso e já estava tudo preparado pra ele morrer no outro dia mas Deus enviou socorro do céu aonde pessoas não podiam entrar então eu quero falar algo pra você descansa teu coração descansa tua alma que aonde pessoas aonde pessoas aonde a terra não pode fazer por você há um Deus no céu que pode aonde não há socorro na terra aonde médico não pode fazer por você aonde amigos não pode fazer por você aonde família não pode fazer por você há um Deus no céu que pode fazer há um Deus no céu que não perdeu o controle que não desistiu de você ele fala não é agora que você vai parar ele fala não te levei até aí pra acabar envergonhado não te levei até aí pra ser humilhado pra ser humilhada não te levei até aí por sonho ser jogado água abaixo não Deus fala eu te levei até aí e eu vou estar com você e eu vou te livrar eu vou te dar direção e eu vou te mostrar uma direção eu vou te mostrar um caminho o jeito que está não vai ficar grande é a obra que eu tenho na tua vida grande é a direção que eu tenho na tua vida Deus está falando com alguém Deus fala assim não é porque muitos viraram as costas não é porque muitas portas fechou não é porque foi muitos não que eu parei aquilo que tem na tua vida não é por mais que pareça que não tem como sair daí eu mando socorro do céu mas se eu olho para o céu de onde vem meu socorro de onde vem a solução quando a terra fala não tem jeito quando a terra fala acabou quando a terra falou agora desista o céu fala tem jeito o céu fala eu ainda estou no controle o céu fala não perdi o controle e é desse jeito que Deus está falando com alguém faz assim com as tuas mãos e declara na tua boca meu Deus está no controle meu Deus não perdeu o controle meu Deus não perdeu o controle meu Deus está no controle vai declarando nos comentários meu Deus não perdeu o controle olhe para a situação não sei se é a tua vida financeira não sei se é a tua vida espiritual eu não sei se é a tua vida sentimental eu não sei se é a tua família mas eu quero que você olhe e você fale assim o meu Deus está no controle meu Deus está no controle da minha saúde o meu Deus está no controle da minha vida financeira o meu Deus está no controle da minha vida espiritual e eu vou ver uma luz entrando ali me dando direção eu vou ver a luz de Deus queridos Paulo Deus fala que Pedro estava lá dentro acorrentado estava ali guardado por soldados parecia que o amanhã ia ser de choro o amanhã ia ser de tristeza tinha uma igreja orando mas não sabia nem o que fazer a única coisa que eles podiam fazer era orar interceder por ele mas eles não sabiam nem o que que ia acontecer e como ia acontecer orar queridos não significa nós ter certeza do que vai acontecer orar não significa nós estar vendo o que vai acontecer porque a palavra de Deus fala a fé a fé ela vem não pelo que nós estamos vendo a fé não é pelo que nós esperamos a fé é contra a esperança muitas vezes eu estou andando contra a esperança eu estou andando queridos muitas vezes nós estamos andando o que nós estamos vendo parece que não tem jeito muitas vezes nós estamos sonhando com algo até nós não tem jeito mas nós estamos olhando nós estamos tendo fé não pelo que nós estamos vendo mas por aquilo que Deus pode fazer não vivo pela vista mas vivo pela fé então e hoje Deus fala pra você dentro desse cenário você vai se levantar mesmo com o lado dentro desse cenário você vai acreditar mesmo cansado mas cansado pegue esse sonho nas tuas mãos pegue esse projeto nas tuas mãos creia mesmo sem ver porque o socorro vai vir e não vai demorar a direção vai vir e não vai demorar a providência vai vir e não vai demorar aquilo que parece tá distante tá longe vai chegar bem de manhã até você vai se assustar com o que Deus vai fazer na tua vida até você vai dizer parece que eu estou sonhando aí você vai contar um grande testemunho e muitos vão olhar pra você e vão dizer eu nem acredito que você saiu da situação eu nem acredito que você se levantou nem acredito não porque não te ama mas porque a tua situação era só um milagre era só Deus pra fazer e hoje eu falo pra você isso aí espiritual não se entristeça porque alguém não pode te ajudar não se entristeça porque parece que ninguém consegue chegar e ter pra te ajudar eu chego porque o céu eu já te vi onde lugar palavra de Deus enquanto fala que a terra estava um orando o outro já preparando pra fazer o mal pra Pedro o céu estava se organizando o céu estava agendando o céu estava fazendo planos perfeitos que não dá errado Deus falou para o anjo você vai descer na terra você vai entrar dentro daquela prisão aqui está a chave você vai abrir porta por porta você vai tirar o meu filho de lá ainda essa noite e isso aconteceu e isso aconteceu quando Pedro estava lá dentro da prisão de repente ele viu uma luz ali naquele lugar as correntes das mãos saíram dos pés e o anjo falou Pedro coloca tua capa pôr a sandália e me segue Pedro não entendendo nada começou a seguir ele mas a palavra fala e Pedro pensava eu acho que eu acho que deve ser uma visão deve ser um sonho mas ele foi seguindo Deus vai te dar uma direção tão grande que você vai dizer eu nem sei o que está acontecendo mas eu sei que é as mãos de Deus eu nem sei como eu estou andando nem sei como eu estou ainda em pé mas eu sei que é Deus e ele saiu dali saindo lá fora a palavra de Deus fala que o anjo desapareceu e ele falou agora eu sei Deus enviou seu anjo para me livrar daquela prisão Deus de poder quero que você pare um pouco e pense esse é o nosso Deus queridos esse é o nosso Deus ele não é uma história do passado ele não é alguém que existiu no passado ele existe ele está vivo ele está no meio de nós quando nós abrimos o coração e chamamos por eles ele é o mesmo hoje ele entra nessa prisão da tua vida eu não sei o que está preso na tua vida eu não sei o que está preso se é os teus sonhos se é a tua cura se é os teus projetos se é a tua vida espiritual eu não sei o que está preso o que está trazendo angústia tristeza mas eu quero falar algo para você ele hoje entra aí faz com as tuas mãos fala para ele assim visita aqui senhor me visita aqui pai me visita aqui senhor me visita aqui nesse projeto pai o senhor tem a chave pai abre essas portas pai abre uma direção para minha vida abre uma solução para minha vida vai falando para ele abre uma solução para minha vida pai abre uma solução para minha casa abre pai uma solução abre pai amado Deus de poder de graça visita teu filho agora pai visita pai agora dá uma grande direção para essa mulher pai dá uma grande direção para esse homem dá uma grande direção para essa casa para essa família Deus não quer essa vida de prisão para você quanto tempo você quero falar para alguém olhe para mim quanto tempo você não consegue dormir à noite é uma prisão não dorme porque há um medo dentro de você do que vai acontecer eu quero que você que está ouvindo essa palavra agora você se sente numa prisão uma prisão de enfermidade uma prisão de dívida que você não consegue não respirar às vezes uma prisão de medo você vai agora respirar junto com o medo três vezes isso é algo que Deus está mandando falar para alguém porque alguém entrou aqui com o coração assim apertadinho apertado vamos respirar três vezes e fala assim pai entrego nas tuas mãos e o senhor vai me dar uma grande direção eu quero paz para o meu coração eu quero paz para a minha casa eu quero paz a palavra de Deus fala que Deus entrou naquele lugar em que parecia não ter saída teve quero ler para vocês que está em Atos 12 a partir do 7 e eis porém que sobreveio um anjo do senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele ao lado de Pedro despertou dizendo levanta-te depressa então as cadeias caíram das mãos e disse o anjo singe-te e calça e sandália e ele assim fez e disse mais põe a capa e segue ah do Deus de poder faz em tuas mãos entrega o teu sino em tuas mãos entrega o meu pai a casa deles entrega o meu pai a vida deles entrega o nosso caminho deles pai amado dá uma grande direção nessa vida nessa casa dá uma grande direção vai meu pai tirando as prisões dos pés das mãos vai iluminando os olhos pra eles verem a direção pai pra eles verem o resultado pra eles verem meu pai uma resposta nesse lugar em nome de Jesus Cristo aleluia fala assim eu creio eu tomo posse no nome de Jesus se você ainda não é inscrito aqui no canal quero pedir pra você se inscrever e apertar o sininho de notificação na opção todas pra quando eu estiver aqui você receber notificações dá uma olhada ali se você ativou o sininho de notificação na opção todas que eu entro todos os dias aqui a partir de uma hora uma e dez e às seis e vinte bem aí você vai receber notificações Deus abençoe deixa nos comentários pedido de oração que eu vou estar intercedendo com vocês